Tô fora esperando agora Eu buguei a minha capa da minha capa do Juro bugou Oh... Sempre tem um que deve ser morto Ainda bem que não tá tendo na fase perfeita Não mesmo Ainda bem mesmo Pode parar, WhatsApp Para de defender Ué, preguiça Eu tô voltando Porque eu entendiado aqui em cima Vocês desceram, a porra da ponte fechou Puxa pra onde então? Tá de boa, eu vou sentar aqui e esperar É rapidinho Porra, esqueci de mudar a porcaria Vou ficar invisível Eu tô sentado na ponta da ponte aqui agora Usa a coisa, porra Usa a espada Não tem jeito, brother, de descer mais Tô com vontade de te tanto Hum... Não tem um buraco mais, brother Se eu descer ele vai cair, brother Tem sim, porra Dá pra te causar sem a ponte, porra Então tá Se tu dar evasivo se tu souber acertar a posição certa Ah... Vamos tentar Vai morrer Oh, acertei Vai morrer 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 Pronto, pode ir Afasta aí Ah, eu tô sem a porra do negócio Pera aí, pera aí, pera aí Tem um negócio aqui, brother Você mata todo mundo então Você mata todo mundo logo então Por quê? Por quê? Porque Você mata, pô Por quê? Não tem lâmpada Tem lâmpada Vai passando, pô Todo mundo junto aí Senão a gente não vai conseguir não Eu estourei as lâmpadas Ai ai... As lâmpadas tudo já? Não Até lá na frente Vai dando espadada Não Vou ficar a gastar minhas munições aqui A toa não Já gastava tudo já na porra do super Já da espada do cara Não Larari Larari Quem vai ser o primeiro Que vai cair no buraco? Cuidado A gente vai lá na frente Vai estar cheio de Escravo Escravo Alguém tá com quebra de gelo? Não Não tem mais essa de munição pesada É lã mano Por favor Pega logo a Quebra de gelo aí E dá um tiro no peito da galera Já que ninguém tá Então deixa eu pegar Antes que ele vier Ele já tá ganhando a espada Vai tirar a espada Mano é feio Caçador sem capa é horrível Pelo Lama de Deus Que coisa feia Quem tá sem capa? Eu Lord A minha capa tá bugada lá Ela não tá aparecendo Eu tenho um buraco aqui Caramba Eu tenho um barata Devear a minha graça Aqui que tudo Deve ter Deve ter Caramba Já mudou É Tá Já ganhou até no buraco Ainda Pra morrer Ah Alguém vai morrer Alguém vai morrer Alguém vai morrer Eu vou sair. Alho eu morreu, alho eu ta ficando pra trás. Alho eu estou indo destruindo. Eu tenho medo do pragelho. Alho eu estou indo destruindo. Alho eu vou morrer. Alho eu estou destruindo. Amor? Pai. Nossa, nossa, nossa Nossa Indigible Indigible não há problema Não há problema Não há problema Olha o de fundo ali Ah Eu vi Comecei a atirar mesmo Aori Eu vi o Johnny Olha ele tá aqui o viado Tchau Valeu Ai Fudeu Fudeu Vai pro próximo, galera Sober Fudeu Cuidado com o buraco que leva a tua equipe Cuidado Trabalha aí Vai embora Vamo pro próximo Faz buraco Faz buraco Cuidado com o buraco lá na frente Cuidado com a equipe toda Vamos embora, vamos embora, vamos embora. O buraco não. Joga, um par de repetições buracos. Eu já faço um buraco. Não é? Ah, tá bom. Vamos embora, vamos embora. Relaxa o menino. Vai me ver. Vamos embora. Agora sim a hora dos buracos. Agora que é um buraco que leva o tiro inteiro. Vai dizer que você caiu no buraco. Caiu no buraco, vei. Caiu no buraco, vei. Vai dizer que você caiu no buraco. Vai. Obrigado por ter cagado no municão pesada. Vai ficar na casa. Lorde, você tá solo Lorde. Ele já te falou aqui. Ah, eu fiz o 10. Vai porra. 8, 7, 6, 6, 6. Ai, 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 ai. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. 3. Ah, o outro vai ficar batendo na porra da... Ah, não. Acho que ele ia ficar batendo. Tem mais um. Ih, há dois que ia matar. Não, é só um. No heart também só é um. Não, só um. É mais de um se a gente ficar ali. Aqui no meio. Aí é mais um. Quer que eu faça o espalhão no outro? Eeeeee, no meio. Aí, o explosivo, explosivo do seu lado. Ah, o explosivo pode ficar aí. Vai ficar na área não. Não, não. Caralho. Tô com saudade da danzinha de edição de colecionadores, cara. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu voltar e panar o bicho. Coroa. Eu quero os outros. Não, eu quero os outros. Nossa, não tem a ver que tem munição pesada lá atrás. Marcos, vá na frente. A munição pesada, não. Não, não. Não, munição. Mininhão pesada. Nossa, nossa. A munição pesada é vida, já. Eu não sei, mas morre de volta, apontem o que a gente faz, hein? Eu posso não ter que sair, não é? Não, não, não tem que sair. Nada de ogro ainda. Tem ogro lá atrás, não é? Lá atrás do mundo, é... Porra, é que ele vai ficar na neve de ogro, é? Tchau. Agora é ogro. Ei, ei! Olha ele. Não, ele tá montando esse ogro, mano. Tem um monte de outros lá atrás, não é, cara? Olha ele, um dos outros lá atrás. Vamos lá, cara. Vamos embora. Mano, eu quero tirar um, eu quero matar um ogro, velho, ele ali. Mas a que você voltou longe? Filho, quando eu vou igual a sua filha lá atrás, eu não tô de martelo nem de cunha de calça, senão eu tava lá atrás. Você é maluco? Mano, mas tem 7 mil bichos de gato. Eu só que minha família não comei, nossa, eu só que minha família não comei inteira, é perigoso. Ai, mãe, filho, tio, desavô, tatarabô, que mais avô que você pode imaginar. Quem mandou vocês morrerem? Vocês quiserem me deixar na ponte lá sozinho. Eu não, se o que vai embora, você vai ficar lá mostrando. Tem mais ogro vindo, hein, ó. Deixa o ogro vindo embora. Caralho, tamo bicho esponando já na frente aqui da fonte já. Olha o ogro lá atrás, daqui eu consegui ver perfeitamente. Peraí, peraí. Último punho do bagunço já caiu, eu deixei. Ô, o ogro tá querendo passar na ponte, cara. Sério? Sério. Eu matei um ogro ali, ele tava querendo andar na ponte. Caraca. Duas do que ele tem um filho aí. Vai, gato, espera, vamos ver se o ogro passa. Ah, não dá mais. Não. Ah, mas por que o marido tá lá na cama, hein? Fiz lá vem, eu não sei vocês, como é que vocês vão querer passar? Vão querer passar no glitch ou vão querer passar na raça? Raça? Como que faz isso? Fazer do jeito certo, talvez. Não faço nem ideia como é que é o jeito certo desse negócio. Acho que eu nunca fiz na minha vida. Cara, eu só fiz isso uma vez na minha vida, mano. E foi no ano... E foi no ano 3, hein? Eita. Chega aí. Só não, faz o que eu acabei de fazer, porque senão você vai ser. Não! Ah, eu caí, mano. Não, eu tô sem espada também. Bom, a gente vai passar do jeito normal então, amigo. Só tem que subir nessa pedra aqui onde que eu tô. Veiga, cê tá aí? Tem que pular ali onde o Diogo tá, ó. Dali cê vai pra outra ponta. Acho que é o jeito mais fácil, só subir nessa pedrinha aqui. Mas pera aí, deixa eu sair daqui que cê consegue subir. Nossa, ainda bem que eu tô de espada, mano. Eu ia ter morrido numa dessa. Ah, deixa eu ver. Veiga. Tá. Sobe nesse cantinho. Ah, se eu fosse você, eu estaria de pistoleiro. Pistoleiro é o que eu tenho um pulo melhorzinho pra essa parte. Mas tudo bem. Daí, cê vai ter que pular aqui... Cê vai ter que pular aqui na outra extremidade, brother. Eu vou tacar uma granada ali pra você onde é. Pronto. Onde o Lorde tá ali se matando ali, ó. É só pegar impulso pra frente e pular. Não. Cês tão gastando todos seus pulos aí pra um não empurrar o outro. Vai. Tem que pular toda aqui na outra extremidade aqui, ó. Onde eu tô atirando ali, ó. Quase. O que que eu tô procurando? Quero perder em longuinho. Tchau. Tchau. Tô morto. Tchau. 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 Eita, Veiga. Tchau. Agora já era pro veiga. O Bruno tá aqui acima? Ma, sei porque eu não tenho nem pulo pra chegar aí. Ô, Veiga quase conseguiu. Na primeira vez que tá tentando essa porra? interrompe, os quatro pulos deu não. e aí senhor é bom demais e você jogando outra coisa não ainda não começou não não sim é já os os negócios que vão vir a são três coisas que eles vão anunciar que foi a atualização de hoje uma é coisa das raids novas não as raids nova a eles colocaram o símbolo das todas elas inclusive até a queda do rei é só não morreu responde aqui se quer que a gente se mata é isso na se mata aí a gente tá fazendo isso aqui pra ajudar o veiga não não é crota lembra aquele cara não é porque ele tá querendo pegar nenhuma terra além e com certeza também se o pessoal aprender é mais gente para poder fazer na próxima vez né mas tá atualização seguinte sou far o que estão falando é eles lançaram tem só que estes né não tem nada falando que que é mas inicialmente tem como você tem o eles fizeram lá um escudinho com todos os símbolos de cada raid pode ser já você deixa então eles vão ter alguma coisa tem alguma atualização da rádio é eles vão fazer atualização da rádio vai dar equipamento eu só não tô entendendo por que que estão fazendo isso sendo que ele já anunciaram dizendo que tipo a única vez que vai carregar do 1 pro 2 é o boneco é só para tentar manter o pessoal no jogo da agora até o dia do lançamento do 2 entendeu eu acho que vai deixar mesmo mais de raiva quando o cara souber que tudo que tá pegando aqui não vai poder carregar para lá exatamente eu não tenho problema nenhum brad eu não quero levar nada brad eu quero começar do zero está pegando um jogo completamente novo você quer já começar já tudo avançado um problema que um problema eu não digo eu não digo avançado nem o marcat eu acho eu acho que assim eles deveriam deixar você trazer as coisas de forma de um legado para você deixar lá que é parado na parede nem que não fosse usar tu lutou tanto para trovar as coisas para deixar tipo eu não sei brad eu penso o seguinte eu penso o seguinte é porque tem muita gente que ainda não fez as tem muita gente que não fez tudo mas por qualquer amigo meu que começou depois de seis meses que eu já tava no jogo era um saco aquele drilling de começar do zero de novo brad com o pessoal para trás saco eu lembro que no ateon quando a gente ficava cego não contava o sangue né não contava o que quando você entrava na outra dimensão tem um se passar pelo portal você tá falando comigo russ é porque eu ele não fazia e tem um velho eu não fazia até um não fazia até um e não fazer crota no jogo você sabe que o único vivo tá eu acho que eu acho que tá bom demais para mim tem que começar do zero bradinho não você não tá entendendo do market pra mim o jogo tem que começar do zero óbvio tem que começar com o canvas limpo mas deixa quem jogou três anos da vida da pessoa essa porra fez toda essa caralha toda aí deixa levar como legado para dentro de um baú de uma urna sei lá dentro de um quiosque do jogo sei lá uma coisa eles falaram que talvez o seu nome tag ainda vai aparecer igual as pessoas que completaram o ano inteiro sabe aquele simbolozinho eu não tenho esse personagem mas aquele simbolozinho que é que você completou tudo tinha para completar aquilo ali você vai poder levar e falando nisso é por conta até disso que eu que eu entrei na parte eu precisava fazer aquela maldita impulsão no modo difícil só para poder desbloquear as coisas do livro beleza mal é a última da máquina a isso é o pessoal topar fazer aí eu precisava fazer vamos ver quem sabe quando a gente faz sim a ira da máquina a ira da máquina no rádio pra ajudar do lado e do lado direito tá vindo pra cá aliás a esquerda né então eu não sei alguém tá com um ventilador nariz ou tá passeando de carro com a cara do lado de eu acho eu tinha desmultado eu acho que eu tinha desmultado eu não escuto você o que eu não escuto você o que é o que é o que é o que eu venho o negócio me fiz nada eles acabaram os dois foram teimosos não quiseram se matar o problema agora eu tô na parte pulgada aqui eu pulei para trás ah fodeu já era tchau o pessoal e aí o 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 cara eu fiz isso aqui escudo a minha vida inteira com a porra da sede de cruda o 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 a gente tá matando os bichos pera aí então me deixa entregar a mentira dele bota ele num fraco todo mundo só esperando então sai o 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